Você saberia me dizer quanta informação tem hoje publicada a respeito de você na internet? Bom, se você não sabe, seus dados pessoais podem abrir muita brecha para que vários golpes sejam praticados utilizando suas fotos, suas informações e tudo mais. Eu vou mostrar como você pode deixar mais seguro ainda as suas informações publicadas no Facebook, tornando os seus dados sensíveis, mais importantes, privados somente para aquelas pessoas que você permita que tenha acesso a eles. Não será aberto para todo o público, tá bom? Não vou me atentar aqui a explicar cada detalhe e cada alteração que a gente vai fazer aqui, até porque cada uma delas é auto-explicativa. Apenas vou recomendar que você faça exatamente essas alterações no seu perfil do Facebook para deixar ele ainda mais seguro, ainda mais privado, tá bom? Então você vai abrir aí o seu perfil do Facebook e vai acessar o menu de hambúrguer aqui no canto superior direito do seu perfil. Vai rolar aqui embaixo para configurações e privacidade, depois configurações. Logo depois você vai arrastar para baixo e vai vir aqui em público e visibilidade. Você vai clicar na primeira opção, informações do perfil. E olha só o que ele traz aqui para a gente. Todas as informações que você editou no seu perfil estão aqui disponíveis para que várias pessoas vejam. Algumas seus amigos, outras disponíveis para o público. Você pode editar cada uma delas clicando no lápis que tem aqui ao lado. Por exemplo, o local onde eu trabalhei. Eu vou clicar aqui no lápis. Está disponível para qualquer pessoa que entre no meu perfil. Veja. Vou clicar aqui em compartilhando com. Onde está público. Eu vou marcar aqui somente para os amigos. Somente os meus amigos vão ver. E isso você vai fazer alteração para cada informação sensível aqui no seu perfil. Feito essas alterações, aqui você vai voltar e vai vir agora aqui na segunda opção. Como as pessoas encontram e contatam você. Você vai vir aqui nessa segunda opção. Quem pode ver a sua lista de amigos. Você vai clicar. Vai vir aqui em amigos. Pode voltar. Quem pode procurar você usando o seu endereço de e-mail que você forneceu. Você vai clicar aqui. Vai deixar somente eu. Eu gosto dessa opção. Mais uma vez. Quem pode procurar você usando o seu número de telefone que você forneceu. Também vou deixar somente eu. Para que assim ninguém consiga encontrar o meu perfil no Facebook através do meu número de celular. que está vinculado com o meu perfil. Deseja que mecanismos de pesquisa fora do Facebook mostrem links para o seu perfil? Vou desmarcar. Assim uma pesquisa no Google não vai ser possível encontrar o meu perfil. Vou voltar aqui. Agora em publicações. Você vai acessar publicações. Limitar quem pode ver as suas publicações anteriores. Nessa segunda opção. Se você fez alguma publicação no Facebook. Seja ela de foto, um texto, um vídeo. Que ficou disponível para o público. Ao clicar aqui em limitar publicações anteriores. O Facebook vai tornar todas essas publicações que estavam públicas. Para publicações somente disponíveis para os seus amigos. Quem pode ver seus stories? Também não quero público. Somente os meus amigos vão ver os meus stories. Pode voltar. E quem pode ver os seus vídeos dos vídeos futuros? Vou deixar aqui também somente os amigos. Se você quer ficar famoso e ter uma certa visibilidade no Instagram. Você deixe público. Tá bom? Mas aqui a recomendação é a gente deixar os nossos dados seguros. Para que somente os amigos possam ver. Permitir que outras pessoas compartilhem seus vídeos dos vídeos nos stories delas? Também não quero. Então deixa marcado que não. Voltando. Em stories aqui. Ele vai direcionar para aquela configuração que a gente acabou de fazer. Sobre os nossos stories. E aqui também em Reels. Aquela configuração que a gente acabou de fazer agora. De limitar os Reels. Vou clicar aqui só para você ver. Ele direciona para a mesma página que a gente já configurou. Agora seguidores e conteúdo público. Nessa opção. Você vai deixar marcado aqui. Amigos. Comentários em publicações abertas. Em vez de deixar amigos de amigos. Também deixar somente amigos. Notificações de publicação aberta. Você pode deixar marcado como todos. Assim você vai receber uma notificação quando alguém que você não conhece interagir com as suas publicações. Informações do perfil que são públicas. Você vai deixar somente para os seus amigos visualizarem. E aqui ó. Prévias fora do Facebook. Nessa última opção você vai deixar desmarcado. Você vai voltar. Agora em perfil e marcação. Quem pode publicar no seu perfil? É. Se você não sabe. Pode ser que seus amigos tenham acesso a publicações diretamente no seu perfil. Verifique isso. E deixe somente eu. Marcado. Tá ok? Se essa opção estiver marcada. Essa segunda aqui ó. Não vai fazer diferença nenhuma. Permitir que outras pessoas compartilhem suas publicações nos stories dela. Você vai clicar aqui. Vai marcar que não. Você vai voltar. Marcações. Já está marcado aqui embaixo somente para os meus amigos verem. E aqui também somente para os meus amigos verem. Aqui em análises. Nessa primeira opção. Você vai deixar essa opção habilitada. E aqui nessa penúltima opção em analisar o que outras pessoas veem no seu perfil. Quando você acessa. Você tem uma visibilidade das informações que são públicas no seu perfil. Você pode voltar aí. E voltar mais uma vez. Agora aqui em bloqueio de pessoas. Você pode estar bloqueando algum amigo que você tem no Facebook. Que você não quer que ele veja seu perfil. Ou as informações sensíveis no seu perfil. Você pode voltar. Status online. Você vai deixar desabilitado. Para que ninguém consiga saber quando você está online no Facebook. Essas são algumas dicas que eu te dou para você ter mais privacidade no seu perfil. Agora se você quiser assim. Se ver livre mesmo. E não ter nada seu publicado. Sendo circulado na internet. Eu recomendo que você desative. Ou considere excluir o seu perfil no Facebook. Já gravei vídeo ensinando como você pode desativar. Ou excluir o seu perfil no Facebook. Eu vou deixar o link para esse vídeo também aqui embaixo na descrição. Caso você tenha interesse. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Deixa um like. E fique à vontade para assistir os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui. Até a próxima e valeu.